Música Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. E mais uma vez o nosso tema é a eleição municipal. Hoje vamos trazer os candidatos dos principais municípios do interior fluminense para ajudar você, eleitor, na decisão. Nessa sexta-feira, fechamos com as regiões norte e noroeste do estado. Começando então por Campos dos Goitacazes, maior colégio eleitoral do interior, com 373 mil votantes e sete candidatos. Delegada Madeleine, do União Brasil, Dr. Buxaú, do Novo, Fabrício Lírio, da Rede, Pastor Fernando, do PRTB, Professor Jefferson, do PT, Rafael Tuim, do PRD e Vladimir Garotinho, do Progressistas. Em Macaé, com 182 mil eleitores aptos, temos cinco concorrentes. Danilo Funke, do PSB, Dr. Aloísio, do PDT, Fábio Pereira Passos, do Avante, Felício Laterça, do Progressistas e o Elbert Rezende, do Cidadania. E em São João da Barra, os 42 mil eleitores têm apenas duas opções, Carla Caputti, do União Brasil e Danilo Barreto, do Novo. Esse cenário de apenas dois candidatos se repete em Carapebus, cidade de apenas 14 mil eleitores. São eles Bernard Tavares, do Cidadania, e Dandinho, do Progressistas. Indo agora para o Noroeste, temos Itaperuna, com 76 mil eleitores e cinco candidatos. Adilson Ribeiro, do PT, Alfredão, do União Brasil, Dr. Bruno, do Novo, Cadu Novaes, do Republicanos e Neo, do PL. Essa edição fica por aqui, mas eu volto já já, no intervalo do Jornal da Band.